O vacilão, no link aí na descrição tem o loja G2A, é o melhor lugar pra você comprar e vender os seus jogos, clica aí! E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patoff, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, o primeiro de Overwatch! Gente, já gavi uns 10 vídeos de Overwatch, e aí eu sempre tenho que falar o primeiro, 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 qual que é a merda? É... nunca sai vídeo, nunca sai, não sai vídeo de Overwatch, porque eu nunca jogo vídeo de Overwatch, Eu jogo bem, quando eu tô sozinho aqui, sem gravar, fica lindo, mas quando eu tô narrando, quando eu tô aí, né, comentando e jogando, fica uma bosta, parceiro, fica um horror! Mas hoje a gente tá aqui de novo pra jogar Overwatch, no vídeo eu tô defendendo, eu tô defendendo, então eu vou mostrar pra vocês uma das personagens que tem que tá no seu time sempre, que se chama Zimetra, e ela é realmente muito boa, ela tem umas skills bem legais, e eu tô jogando bastante com ela, ela é um suporte que ajuda bastante, essa arminha dela aqui, ó, é muito OP! E aí, já começou, não, ainda tá procurando partida, ela consegue dar um buff de armadura na galera com o E, ela consegue colocar essas turretinhas que são apelonas, que só a porra! E atrapalha pra caralho os caras, então você consegue colocar 6 turretinhas, 3 seguidas, do jeito que eu coloquei aqui, e aí ela vai ali recarregando, você consegue colocar mais 3, E o ult dela, o Q dela, é um teleporte muito do boladão! Ela é a minha personagem favorita? Não, mas é uma personagem muito boa, eu acho que pra começar é legal ter um guia dessa mina, que realmente é um personagem muito apelão! Essa bolota dela é muito divertida, porque isso aqui quebra o escudo da galera, ó, por exemplo, aqui eu tenho esse brother aqui, ó, ele não sabe pra onde, eu não sei pra onde ele vai vir também, meu Deus do céu! Vou pegar ele aqui, ó, vou pegar a arminha, o tiro básico dela, né, o tiro básico dela segue, então tipo assim, essa criatura vem pra cima de você, ela fica perdidona aqui, ó, amigo! Puta, acabou minha munição, se não tivesse acabado minha munição, ia derrubar isso com o, 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 o armadura dessa criatura aqui, pelo simples motivo de que o botão esquerdo dela segue, velho, e o cara não consegue ter certeza que você fica pulando que nem um maluco ao redor dele, e sem contar que tem a turretinha, então a real é, como a gente tá defendendo, a gente vai esperar o inimigo chegar num lugar que as nossas 3 turretinhas vão machucar ele para caralho, Vamos aqui, ó, se eu chegar de longe aqui, ó, já prepara aqui, ó, essa mina pode ser rápida o que for, ela não foge do nosso tirinho, velho! Olha, ali tem um brother, ó, flechadinha marota, a gente vai jogar o tiro aqui, vai ter um delayzinho pra chegar o tiro aqui, beleza, acompanhamos, já cheguei, opa, que fudeu, hein, snipera, snipera louca aqui, ó, aí você já pode soltar os tirinhos do lado e ir pelo outro aqui, ó, vamos tentar dar a volta e pegar ela pelo outro lado aqui, ó, sabia que ela ia vir aqui? Eu sabia, snipera, sabia, snipera, cadê essa metralhadora pra fazer alguma coisa? Opa, maté, antes dela chegar, já tô recebendo o tiro, a gente dá uma recuadinha aí, plou! Coloca aqui um tirinho, deixa eu preparar, detalhe, isso aqui é só o aquecimento, garoto, isso aqui é só pra começar a brincadeira, vamos ver se ele vem pra cá, vamos ver se ele vai me seguir, aí no jogo não tá valendo nada, então a galera, opa aqui, ó, o amiguinho aqui, ó, o Soldier, o Soldier, ele é um pouquinho mais chato de matar, mas pode ver que já matamos dois, agora a gente recarrega o nosso tiro aqui até o talo e vai só soltando assim, ó, isso aqui é uma delícia, velho, você trava os caras na base, esse tiro aqui é muito do caralho, uma flechada na raba, mas como é só o aquecimento ainda, é muito difícil jogar com ela sem objetivo, certo? Cara, eu sei jogar com alguns personagens, não sei jogar com todos ainda, mas só pra vocês terem uma noção, eu jogo bem de simetra, eu sei jogar de Winston também, eu gosto muito de jogar de Hanzo, cara, Hanzo é uma parada, ele é um personagem mega, em teoria algumas pessoas falam que é até meio fraco, né, por causa da cadência de tiro dele ser muito pouca, mas cara, você pegou uma flechada dessa aqui na cabeça do fila da mãe, é uma coisa de louco. Agora vai começar a partida mesmo, já passando pelo aquecimento, se eu estiver defendendo, eu vou de simetra, a gente tá atacando, velho, então isso muda um pouco a nossa estratégia. Cara, a gente pode jogar de Reaper, que é louco, eu acho que eu vou, bom, vamos ver o time dos caras, mas alguém me disse que eu deveria ir de Tracer, tem alguma coisa que fala que vai de Tracer, vai de Tracer, só porque ela é bonita pra caralho, então vamos de Tracer, Paixonite, opa, mas eu tenho um brother de Tracer, eu não vou de Tracer com outro brother de Tracer, a gente tá sem tanque, a gente tá sem tanque, então esse é sinal de que a gente não vai conseguir jogar se eu não for de Reinhardt. Cara, Reinhardt é um personagem irado, ele tem essa marreta biônica insana do Chapolin, você acha a marreta do Chapolin da hora que você não vê a do Reinhardt, ele tem um escudão com o botão direito também que é bem legal pra gente dar push no time, então no caso aqui ainda a gente vai atacar, então é muito fundamental que tenha um Reinhardt no time. A gente vai ser gancado aqui, velho, esse mapa aqui pra sair é uma merda, é uma merda, mas a gente já vai sair aqui, escudando aqui, então a gente já vai carregar o time, se o meu time se manter unido, a gente vai bem, deixa eu falar uma dancinha do Reinhardt aqui enquanto tá no aquecimento aqui, ó, só, só prepara, ó, eita cuzão, eu sou muito boladão, deixa eu mandar pra galera aqui, ó, um stick together, team, já é, tá? Stick behind me, behind não, behind aqui, ó, behind me, então pra galera ficar atrás de mim, pra eu ficar com o escudão boladão protegendo, dois mil de shield é shield pra caralho, os caras pra derrubar esse shield aqui, um cara não vai conseguir, dois caras não vai conseguir, vai precisar de três, aí você fica ali, dá uma arreglada e pum, para, ó, então a gente tá com uma mina que congela, a gente tá com o brother, com o McCree aqui, esse maluco atira pra caralho, a gente tá com uma tracer pra pegar eles na backdoor, ó, já tem um cara ali, ó, 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 ali em cima ali, ó, ali em cima, ó, vamos na moralzinha assim, ó, ó, vem vindo, vem vindo, vem vindo que eles não vão fazer nada não, pode vir, só vem, só vem, só vamos dando push aqui, ó, combina tracer, ó, lateral tem um cara ali, beleza, se a gente se preparar aqui, a gente dá um, opa, ó, ó o arqueiro do mal ali, ó, arqueiro do mal ali no esquema, hein, aí a gente vai, opa, aqui tem, tem turreta, hein, peguei, puta, não deu pra pegar a turreta, caralho, turreta é uma merda, então temos uma turreta aí pra me dar dor de cabeça, ah, vai ser fundamental pra eu empurrar o time, eu ir, se eu tivesse pego um pouquinho mais rápido ali o meu ataque, talvez eu tivesse uma chance de carregar o meu time ali, derrubar aquela turreta, temos problemas, jovens, temos problemas aqui com aquela turreta, turreta é chato pra caralho, já peguei um time, já peguei um time defensivo aqui que vai só de turreta, velho, fica uma merda de jogar aqui, ó, meti o bloco, tenho que tomar cuidado com a turreta porque ela vai destruir o meu escudo, dois palitos, tampamos, tancamos ela bem, beleza, dei uma volta por fora, vou tentar pegar ele de costas aqui, ó, boa, derrubaram a turretona, a gente veio pra, opa, não vai não, amigão, vai não, amigão, toma uma reta biura de cara, cara, viado, deixa aquela mina ali aparecer, não apareceu não, ó, tem um brother ali atrás, velho, a gente tem que dar um, aqui ó, um, pum, foda-se, tô aqui na área, vou começar a empurrar o carrinho, a meta é empurrar o carrinho, valeu na bunda, vamos levar esse tiro aqui pra galera, vamos levar essa pelo time, leva pelo time, patifinho, tamo segurando, tamo segurando essa bagaça, ai caralho, tô apanhando pra caralho, segura aqui na escudeira, tem o shift, vamos lá, brrrr, bom, errei de novo, não pode errar essa bossa do jeito que eu tô errando não, viado, ai caralho, esses caralhos não estão deixando a gente subir, precisa matar todo mundo aqui nessa caralho, ai caralho, segurei aqui, tanquei de novo, matou o caralho, ai, ai, não, 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 não. Deixa o Lúcio aqui não, velho, dá espaço pro Lúcio não, mano. Ih, caralho, nossa, joguei mal pra caralho, viado, me matei, me matei, joguei mal pra caralho ali, vacilei, vacilei, tava carregando o negócio ali, beleza, eu tenho o terremoto, aquele bagulho pega em área, a gente precisa dominar aquela área ali, isso vai ajudar pra caralho, só que eu preciso chegar lá rapidão, velho, por isso precisa ter uma simétria aqui pra colocar um teleporte, meu time tá com, tá com, Não tá com suporte, tio Tá com o Vichos, o Vichos ele tá com suporte razoável É um bom suporte esse maguinho Eu gosto dele, eu não gosto tanto assim não Acho que uma simétrica ia valer pra caralho Mas tudo bem, vamos lá aqui, ó Eita caralho, aquele ali eu não quero enfrentar não A torreta eu não quero enfrentar não, cuzão A torreta eu não quero enfrentar Dá uma olhadinha por aqui assim, ó Beleza, meu time chegou, agora a gente vai pra cima aqui, ó Ah, não peguei, não peguei Peguei agora, peguei agora, não consegui Filha da puta, me pegou pelas costas O maluco tava de ult ali, aquele tanquinho Quando ele pega ult dele é uma merda A gente tá atacando lá, ó, tamo ganhando terreno Tamo ganhando terreno, boa, 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 vamos conquistar o tanquinho, galera Vamos conquistar o tanquinho, galera Vai conquistar o A, vai conquistar o A Conquistamos o A Agora é hora de puxar essa bagaça, velho Mais do que nunca a gente vai ser necessário É sempre legal você compor bem o seu time, você conhecer bem os personagens Pra que seu time não fique desfalcado, tá? Apesar de que eu não tô jogando bem É fundamental que eu esteja de Reinhardt aqui Para completar o Zuber Ó, tem um brother aqui, ó E a merda agora vai ser a Sniper Que eu tô ligado que tá ali, ó Vamos já só cobrir aqui, ó E agora a gente vai fazer o push pra lá, certo? Então vamos protegendo aqui, ó Ó, ele tá mandando flechada, velho Isso aqui anula a flecha do Ninjutsu ali De uma maneira tão cabulosa E aí meu time vai fazendo o backdoor, velho A gente vai pegando pelas costas Deixa o carrinho empurrando nós Assim a gente protege as costas, beleza, ó Fora aí essa área tá toda coberta Eles podem tentar atacar que eles não vão conseguir A Tracer tá por ali Ela pode ser um problema pra mim Porque ela chega nas minhas costas muito rápido Mas por enquanto nada tá sendo problema O carrinho tá sendo empurrado A gente tá tancando o que dá aqui Os caras tão... Ó, e meu time aqui Tá protegido atrás de mim, ó Isso é bom pra caralho Ele tá agachadinho ali atrás do escudo E mandando bala Eu preciso soltar um pouco o escudo nessa porra Mas eu não vou soltar não, velho Quer saber? Eu vou dar aqui, ó Um... Hadouken! Derrei de novo Mas tudo bem, foda-se Vamos lá, vamos lá Peguei, peguei esse aqui na porra Dex Tamo de volta aí com o escudo Tancão, mano Tamo o Tancão boladão Tamo com dois mil de escudo de novo Empurrando o payload, né, viado? Chegamos no primeiro checkpoint Tamo parado Porque tem alguém contestando A impressão minha não Tem ninguém contestando Precisou fazer a marca no checkpoint ali Tem alguém contestando essa porra, gente Aqui, ó Filha da puta Filha da puta! Toma martelada biônica na cara, viado! Aí sim, jovens Vamos empurrando, vamos empurrando O objetivo, manter o foco no objetivo aqui, rapaz Ó a flechada A flechada com menos solta Não tem nada que ele possa fazer com essa flecha Pra me machucar, né? Nosso negócio aqui é tancar É proteger o carrinho E fazer o push aqui, véi Sem medo de ser feliz Ó aqui, ó Tentando dar a volta em nós Ó, vai tentar Opa! Usou a volta Vai aparecer ali, ó Continui Ô, please! Ó a sniper Ó a sniper A sniper dando trabalho Eu tô dando as costas aqui Não pode Deixa eu me esconder atrás do tanque aqui Eu vou me esconder atrás do tanque Pra não tomar a sniper na bunda Tô tomando Tô tomando sniper no cu Não pode rolar isso, ó Vamos ganhar já, viado Tô falando Tô falando aqui, ó Eita, tanca Tanque escudinho Tanque escudinho Tanque escudinho Matou Rapaz, empurramos Chegamos, jovens Chegamos Olha ali, ó Fizemos o objetivo Fomos o que mais fizemos o objetivo Empurramos 751 pontos do bagulho Completamos bem a composição Ajudei muito o meu time Por mais que eu não tenha matado Por mais que eu não tenha feito Uma partida sensacional Foram 7 kills ainda 7 eliminações Mandamos bem, jovens Mandamos bem E é isso aí Esse é o primeiro vídeo de Overwatch Se vocês quiserem mais Overwatch É muito importante que vocês avaliem Deixando o seu joinha O seu favorito Se inscrever no canal Pra muito mais conteúdo Agora na próxima rodada O meu time deve defender Olha, ó Damage Blocked Aqui, ó 10 mil, rapaz 10 mil Esse brother aqui Matou 12 em Q-Streak O Coreia aí E foi MVP Mas eu votei em mim, né Porque, enfim Só espero que tenham gostado Gostou? Não esquece de avaliar Deixar o joinha Favorito Espero vocês No próximo vídeo Vai ser essa partida Só que defendendo Beleza? É nóis Um beijo na bunda Até a próxima Fui!